Eu vejo uma pequena lua do tamanho da mão Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena lua do tamanho da mão Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer Posso ver, posso ver, abre as camportas do céu E vai chover, posso ver, abre as camportas do céu Só que a tua chuva vai descer Só que a tua chuva vai descer Um ком, um bondsamente a vida Por faço ver... Sofrer, abras com portas do céu Ele faz sofrer, sofrer Abras com portas do céu Se medir luz, Jesus irá Como chumar, será Se medir luz, Jesus irá Que nem teu clube, nem teu clube Que nem teu chame por ali Deixo no ver, deixo no ver Abras com portas do céu Ele faz sofrer Passou, vai, vai Passou